Um homem identificado como Manuel da Cunha Marinho de 47 anos morreu na noite desta segunda-feira depois que foi atropelado na avenida Torquato Tapajós. Isso aconteceu na zona centro-oeste de Manaus. Segundo testemunhas, a vítima teria caído ao tentar subir em uma plataforma de ônibus. Ela acabou sendo atingida por um carro que passava pela faixa azul. O motorista ficou no local até a chegada da polícia e foi à delegacia prestar esclarecimento. Infelizmente, uma má notícia. E um homem foi preso, suspeito de participar de vários homicídios em Manaus. Um dos casos foi filmado e divulgado nas redes sociais pelos próprios assassinos. As vítimas voltavam do trabalho quando foram executadas. William Nascimento da Silva, de 20 anos, foi preso no último dia 30 de maio na casa dele, no João Paulo, zona leste de Manaus. No momento da prisão, o jovem ainda tentou enganar os policiais. O William deu o nome falso do seu irmão, Wesley. Então fomos, verificamos, fizemos a identificação visual, além do confronto datiloscópico. O jovem é suspeito de dois duplos homicídios. O primeiro aconteceu no dia 27 de setembro do ano passado e toda a ação foi filmada e divulgada nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver o momento em que Deliel Souza, de 31 anos, e o sogro dele, Sebastião Silva, de 48, são executados a tiros pelo suspeito e um compassa. As vítimas voltavam do trabalho quando foram surpreendidas pelos criminosos. O segundo crime ocorreu dias depois, no dia 1º de outubro, dentro de um apartamento em um condomínio na BR-174. Eles, juntamente com outros três indivíduos, estavam num Verona, de cor branca, adentraram no condomínio por volta de 11 horas da noite e mataram duas pessoas, duas vítimas, com vários tiros, mais de 40 tiros. Ainda na delegacia de homicídios, a polícia apresentou o Rafael Nascimento Cardoso, de 22 anos. Ele é suspeito de matar e esquartejar um lanterneiro identificado como Francisco Farias, de 49 anos, em fevereiro do ano passado, no bairro Monte das Oliveiras, durante um assalto. O suspeito, com a ajuda de um compassa, colocou partes do corpo da vítima em um saco e jogou em um igarapé. Segundo a polícia, quem teria tramado todo o assalto seria Rafael Nascimento, já que a mãe dele mora na mesma instância em que a vítima morava. Eles mataram e esquartejaram a vítima porque eles não queriam ser reconhecidos pela polícia. E hoje é dia mundial contra a agressão infantil. Só aqui no Amazonas, mais de 2.700 casos de violência contra crianças e adolescentes foram registrados no ano passado. A maioria aconteceu no interior. Buscando dar um basta nessa estatística assombrosa, um centro especializado no atendimento de vítimas e testemunhas pode ser criado aqui no Estado em 2020. Maus tratos, agressões, abuso sexual, exploração, negligência. A todo momento, crianças e adolescentes sofrem algum tipo de violência em todo o país, ferindo cruelmente a inocência que existe em cada uma delas. As crianças chegam geralmente com uma baixa autoestima, baixa tolerância à frustração, baixo controle dos impulsos, uma carência emocional muito grande. E a gente trabalha no processo de resgate dessa autoestima. A violência infantil é mais comum do que se imagina. De abril do ano passado a março deste ano, a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente prendeu em flagrante 107 pessoas. A maioria dos crimes ainda é de abuso sexual. Só esta semana, um homem foi condenado a 18 anos de prisão depois de abusar sexualmente das próprias filhas, de 4 e 10 anos de idade. Um líder comunitário também foi preso suspeito de ameaçar e estuprar uma menina de 12 anos, depois de ter enganado ela por meio de redes sociais. Em todo o Amazonas, mais de 2.700 casos de abuso contra crianças e adolescentes foram registrados em 2018. A maioria deles aconteceram no interior do estado. Em Iranduba, o Abrigo Coração do Pai acolhe hoje 27 crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos que já sofreram algum tipo de violência. O número de casos de violência sexual, exploração sexual, até mesmo cárcere privado. Então o índice é muito alarmante. A gente tem visto isso aqui no Amazonas com preocupação. A infância é uma prioridade absoluta com todas as garantias do direito à vida, ao respeito e à convivência com a família. Isso é lei. Mas o que está sendo feito aqui no Amazonas para garantir essa Constituição? O promotor de justiça, Rodrigo Leão, propôs ao governo do Amazonas a criação de um centro integrado de atendimento à criança e ao adolescente vítima ou testemunha de violência. Para que seja dado o atendimento integral, todas as etapas do atendimento, do acolhimento devem estar existentes no local que facilite o acesso, a escuta, o tratamento e a proteção dessa criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência. Se houver vários locais, vários lugares para onde ela deva ser destinada, deva ir, do momento da revelação até o início de eventual ação penal ou mesmo o início de um atendimento de saúde, ela ficará realmente muito prejudicada. A proposta deve ser incluída no Plano Plurianual de 2020-2023. O PPA vai ser encaminhado para a Assembleia Legislativa do Estado no dia 31 de agosto para começar a entrar em vigor no ano seguinte. E veja no próximo bloco. O governo federal vai enviar apoio a Manaus para ajudar na realocação dos imigrantes para abrigos de outras cidades do país. É já já.